Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Vai começar uma jornada de previsão para fevereiro de 2017. Então é importante que você primeiramente veja esta mensagem. Para dar continuidade a previsão do seu signo para fevereiro de 2017. Sem mais enrolação. Vamos lá. Mensagem para a previsão de todos os signos de fevereiro de 2017. O horóscopo para fevereiro de 2017 será algo mais calmo. O início do novo ano torna-se um tema obsoleto. Então você será capaz de mais uma vez se concentrar nos seus objetivos. O trabalho árduo vai recompensar. Dessa forma você pode pelo menos desviar sua atenção de pensamentos sombrios. Fevereiro é muitas vezes um mês de desilusão. Quando o indivíduo descobre que a resolução que definaram no mês anterior não são fáceis de manter. Você pode ter de lidar com essa desmotivação. Até mesmo com repugância. Tente no entanto a distanciar-se desses sentimentos negativos. E essa é a mensagem que eu tenho para todos os signos para a previsão de fevereiro de 2017. E que vai começar a chuva de vídeos aqui no canal Balde Sacana no Youtobas. Então aguarde o seu. E se não é inscrito, inscreva-se. Porque aqui é assim. Canal Balde Sacana no Youtobas. Diversão e informação completa. 24 horas para você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. E fui. Tchau, tchau.